Salve galera, Douglas Ballet, Dereck, com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje uma notícia muito importante, a atualização nova que tá por sair Mas antes, tá, gostaria de lembrar aí pra vocês que tá tendo grupo aí do nosso canal aí, né Do WhatsApp aí, tá na descrição, tem a playlist aí com todos os vídeos aí do canal até agora E a playlist também de Last Day do zero, tudo na descrição aí do vídeo, tá galera Vou mandar um salve aqui também, ó, para Sou do Paraná, tá Sempre comentando em nossos vídeos, ó, vou dar um salve para os últimos comentários Ó, Luisa Silveira, salve, RRF Gamesplay, salve, Adonias Ramos, salve, Pedro Alves, salve, tamo junto Ó, tem também Renan, Tawaini, salve, grande salve, DaviTV, Eric Nascimento Gameplays, tá, ó Twister Games 2019, Wender Gamer, do Sniper, esses são os últimos comentários aí dos últimos dois dias aqui do canal, tá galera Então, um grande salve aí para a Geral que tá comentando todo dia aí, tá E vamos para o que interessa, tá Aqui a tradução, do jeito que está na página, ó Vamos ler aqui Olá, sobreviventes Como dissemos, a terceira temporada vai ser cheia de surpresas Uma delas revela a sessão em desenvolvimento de hoje É um pântano, é... Há muito tempo esperado Locais perigosos com novos recursos e inimigos terríveis Você terá que se esforçar muito para voltar em segurança A salvo de lá, né Você se arrisca Beleza, galera, ó Esse daqui é a descrição, tá Da página oficial aí do jogo, tá Eu vou colocar o trailer aqui agora Vamos assistir o trailer Meu, muito louco Vai ter a... é... 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 Tauba de... de freixo, né Vai ter muitos... muitos... é... Bunker novo, tá galera Vai ter o bunker novo aí, se eu não me engano Que é o do... o do bunker Charlie, tá Que se eu liberar o... o ATV já tá confirmado, tá galera Tem um vídeo aí no canal aí já confirmando o ATV E... ó lá, ó Não tem... o trailer é bem curtinho, ó Vou deixar ele passando e depois a gente comenta, tá Tá Esse é bem curtinho mesmo Vamos voltar ele aqui Vou repetir ele, tá É muito curtinho A gente vê aqui as árvores... é as árvores de freixo, né Vamos dar uma pausada Aqui o caminhão, sei lá Tô sem óculos, galera Por isso que eu tô assim Olha, mano Um monte de mato Um carro ali envelhecido, tá A localização, nova localização Ó, tem uma espécie de um barco caído aqui no canto Uma casinha Que deve ser alguma coisa ali pra você poder explorar Plural Deve ser só algum enfeite, né Viva aparecendo as telas Olha lá, os jumbis Saindo debaixo da água É isso Nossa, deve ser um lugar muito lucky, galera Então tá aí, tá Confirmado Pântano Terceira temporada A TV também O que vocês acham E como que vai vir uma TV Se ele vai... Ah, essa peça Ela vai ficar disponível ali No bunker novo Que no esquema das caixas verde Amarela e vermelha do bunker Que a gente tem agora Meu Então comentem aí O que vocês acharam Deixem a avaliação do vídeo, tá Compartilhem esse vídeo Para o seu amigo Gosta muito de Last Day Aqui terá muitas notícias Todos os dias Então Eu te espero no próximo vídeo Falou, galera Tchau